Vai no cavalinho, vai no cavalinho, vai no cavalinho As primeiras vezes que eu ouvi essa música eu achava que era Katy Perry e Jessie J E ai eu ficava assim, caramba eu não consigo diferenciar a voz da Jessie J para a voz da Katy Perry Eu to gravando a dança Qual o nome de vocês? Paula Dante Bárbara Paula Dante Bárbara, vocês me viram gravando isso Sensacional Tudo bom cara? Você tá morando aqui em São Paulo agora ou não? Faz já, acho que vai 3 anos Você tá 3 anos aqui, mas você faz pouco show aqui em São Paulo né, você faz mais viajando né Exatamente, cara tem rolado bastante no Nordeste, Minas Sério? Aham Que estranho, Samba Rock Mas não é Samba Rock Não é mais? A ideia toda do projeto é que assim, começou com o Samba Rock E tudo começou porque eu achava que as pessoas tinham preconceito com Samba Rock Eu gravei meu primeiro CD de Samba Rock Sim E lá no sul as pessoas, ah, você é pagode Como se houvesse algum problema e eu vi pagode também né Entendi Mas rolava, quem sabe o nicho que eu queria atingir e não tava afim E eu perguntei, cara, o que tu gosta? Ah, eu gosto do ACDC Aí eu fazia ACDC e Samba Rock E você foi virando o Sambô dos caras Mas pra não virar o Sambô Porque a minha ideia do projeto foi assim, lá no início quando eu fiz o Outra Música Que eu fazia versões Samba Rock Uhum Pintou as oportunidades de eu começar a fazer remix e aí apareceu um concurso da Lily Allen Sim Eu fiz o concurso e ganhei com o Samba Rock, lá em Londres Tá, voltei pro Brasil né, foi legal, lancei CD por uma gravadora de lá Quando eu cheguei aqui eu pensei, apareceu o Sambô Uhum, a gente deve ter começado juntos, sabe Sim E eu pensei, cara, o Sambô começou a ganhar, ganhar fama, mérito deles Só que eu pensava, não, é o oposto do que eu acredito Eu queria que a música brasileira se enquadrasse num contexto pop mundial E não que o pop se transformasse em mais uma música latina Mas, eu entendi mais ou menos Porque quando o Sambô faz lá Sunday Bloody Sunday em samba Não é você fazendo alguma das suas versões em samba rock também? É a maneira que se apresenta Porque que quando a gente fala de samba a galera rebola e na hora que a galera fala de rock'n'roll O cara fala, é, rock'n'roll, atitude E eu pensei assim, pô, a música brasileira tem atitude Sim E ela pode atitude, mas isso só na maneira que se, no intérprete, só na maneira que tu coloca Eu não queria que eu fosse, eu não queria ser visto como um cara fazendo pagode Eu queria, era a música brasileira Entendi A minha doença, o meu problema era que a música brasileira fosse percebida Não de maneira caricata Entendi Por isso você faz o seu Jorge com a Lady Gaga Exatamente Pra puxar uma coisa pra um lado e outra pro outro e dar um equilibrezinho Salve a vida, salve o amor E vem curtir, e vem curtir, e vem curtir comigo nesse clima, baby Tem um vídeo do Raul Seixas fazendo Dominguinhos e Elvis Você já viu esse vídeo? Cara, todo mundo me fala, eu nunca ouvi Caralho, aí ele fala assim, o blues, a música do sertão nordestino tem muito do blues Tem um swing legal, cintura fina, cintura de, cintura de, cintura de, me calma o meu coração rosto, não bebejando, não chega na hora Tem uma coisa de norte, né, de caipira, que há uma semelhança, inclusive na malícia E aí, eu entendo o que você fala, baseado nisso Exatamente, tem outra coisa, né, eu não posso me enquadrar fora Todos esses questionamentos que eu tenho, são preconceitos que eu acho que tem no povo brasileiro Eu sou brasileiro, eu vejo dentro de mim, é eu lutando contra os meus paradigmas, sabe Entendi, mas quando você ouvia essas músicas americanas, você já sabia, você já conseguia ver na tua cabeça que dava pra fazer uma mistura? Não, não, foi quando começaram a liberar as acapelas Aí eles liberavam a voz, e eu via que a voz tava num tom x lá, tava em mi E eu falava, pô, deixa eu, só que assim ó, eu não conhecia a música, eu só conhecia a melodia do cantor Eu nunca tinha ouvido a bateria, a baixo que tá Aí eu ia lá e acompanhava, acompanhava com a minha sequência harmônica A sequência harmônica que eu aprendi ouvindo Bebeto, que eu aprendi ouvindo Raça Negra E eu, olha só que louco fica, olha como quando a Lady Gaga interpreta daquele jeito dela E eu boto um samba, muda totalmente a característica do samba Mas você fazia isso, tipo violão e teus amigos, ou você já jogava no computador e ia botando no programa? Exatamente, eu ia em casa, botando no computador Entendi Aí a primeira que eu fiz foi a da, a primeiro mashup assim que eu vejo, que foi o mashup que eu vi que era um segmento legal pra Que era legal fazer, que eu tava gostando, pelo menos eu tava conseguindo atingir o meu objetivo Foi com o seu Jorge e com o Rihanna Música E essa é uma música que eu fiz só brincando, no show não tinha isso, era um projeto de internet E aí a galera ia no show falando, tá, mas não vai tocar aquela Eu falei, cara, eu não canto, não sou eu cantando, é a Rihanna Cara, aí a gente começou a fazer, ah, vamos fazer com uma abertura, essa coisa não fica O pessoal pirava e todo o resto achava uma bosta Uma bosta, vamos dizer assim Sim Era mais um show, o pessoal ia me ver por causa daquilo Entendi Só que no final, era só minha propaganda Entendi Aí eu resolvi colocar, não, vou fazer um show só de mashup Fui pesquisar sobre mashup, a história do mashup Sim E fui ver a cena no Brasil E a cena do Brasil, ou ela tá puxada pro humor Por exemplo, tem umas muito boas, mas elas são engraçadas, quer ver? Racionais MC, Chaporim Colorado Oh, e agora quem poderá me defender? Eu Tenho algo a dizer, é ficar pra você, mas não garanto porém Engraçado eu serei dessa vez Só que assim, eu queria que ficasse mais duradouro Porque no final, essa coisa de humor assim, sei lá, qual é o grande mashup dessa semana Entendi Eu queria que durasse mais, eu queria que as pessoas realmente quisessem ficar ouvindo Entendi Então, sim, tem várias vezes que eu faço coisas muito engraçadas Sim No show tem o Catinguelê com Coldplay Que começa o Viva La Vida Cã, 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 cã Aí a pessoa enlouquece Cã, 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 cã Cã, 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 cã E tocando em cima da bassa A reação das pessoas rola assim Aquela, para e olha o palco e fala assim Ah E canta, todo mundo sabe o Catinguelê Claro, claro Mas tem outras músicas que as pessoas falam, nossa que empolgante Ah, Raul Seixas com Lady Gaga Essa música aí Essa é muito legal, velho É muito legal por tudo que representa o Raul Seixas, tudo que representa a Lady Gaga E olha só o choque O roqueiro brasileiro com a Lady Gaga, que muita gente fala, ah, para É, Monster, Little Monster Só que assim, o que ela está dizendo na música You and I, sobre todas as diferenças, preconceitos e a música Metamorfose Ambulante É, é exatamente a mesma coisa Nossa, dá para colar tudo Essa metamorfose ambulante Essa metamorfose ambulante O que eu queria saber de você assim, que você foi fazendo mashup e tal Hoje em dia, os teus shows, quando o Nego te chama para fazer show, é de mashup Só Só mashup Isso te incomoda? É a maneira que eu achei para ganhar voz Uma vez um cara de Mondays falou assim para mim No dia que tu fizer sombra Não sei o que Eu pensei, fizer sombra O que é fazer sombra? Como é que eu faço sombra? Daí eu comecei a ver assim, ganhar voz Eu sei como é que é Ficar gordo pra caralho Ficar bastante sombra Consegue Não, eu sou baixinho ainda Não faço nem muita sombra Não faço ficar gordo Mas não faço muita sombra Quer ver um exemplo? A Thiago lança uma nova música Quem é Thiago? Ivete Sangale lança uma nova música Tu vai querer pelo menos saber o que está acontecendo Sim Porque ela tem voz A maneira que eu comecei a ganhar voz Foi com mashup O mashup é liberado, né? Você pode fazer mashup, né? Pelos direitos de Ele tem uma emenda O mashup não estava nem previsto Agora tem uma emenda até ser aprovada Entendi Não, mas é porque ela é uma versão, né? A versão pode, né? Eu posso estar falando uma besteira aí Legal ter com os comentários aí, gente Mas assim, ó Nos direitos autorais Tem um negócio que fala que Por lei é previsto a paródia Porque essa paródia Tá enaltecendo a música Tá ajudando a divulgar Sim Cara, será que tu foi um político que botou isso aí, velho? Pra fazer jingle político Entendi Cara, por exemplo Se eu quiser gravar a música do Chico Buarque Eu tenho que pedir pra ele Ou seja, ele vai ter uma editora Eu tenho que falar com a editora dele Entendi Agora Se eu tiver que fazer uma paródia Pegar a música dele e trocar a letra Aí, olha que louco Ah, então assim Você pode fazer paródia Mas você não pode fazer a versão? Aham É, então é político mesmo, cara Não, e olha que louco Vamos dizer que é claro Digital fala Digital Digital Claro, digital Digital Não, claro Tá usando a música do JQuest Não, é uma paródia mesmo Não, mas aí não é paródia Porque tu tá usando de maneira pública Ah, o político também Olha que louco Entendi Tá meio estranho isso, né? Muito estranho Ou é uma maneira que eu entendi errado Espero que alguém entenda melhor que eu Pra me explicar isso aí Ou é furado mesmo Mas você tem muita música tua também Bastante Que você lançou primeiro em samba rock O teu primeiro CD Exato E agora você tá lançando algum segundo CD Com músicas que não são samba rock? Cara, eu lancei o CD O CD A Grande Preocupação Sim Que foi por causa dele que eu comecei a fazer versões Pra chamar atenção pra ele Aí depois eu lancei o The Beauty of Summer Africa Que era todo um projeto que era ver com a África Tinha ver na época da Copa da África Tudo Eu não pegava músicas africanas Eu fazia a leitura brasileira da África Sim Esse é o Brasil Esse é o Brasil Esse é o Brasil Made in Africa Qual a última música que você fez? Tô terminando agora Eu fiz Nando Reis com Bob Marley Baneiro Tocam um pouquinho? Vamos ver Para você Guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim Vem visitar Sorrir Vem cor e solar Vem esquentar E repartir I wanna know, wanna know, wanna know now I'll get to know, get to know, get to know now I wanna love you And three, two, right Só que o Bob canta sempre Maneiro Eu gosto muito do que você faz porque eu gosto muito do estilo mashup E eu acho que você realmente consegue fazer de uma maneira muito profissional E sem ser as coisas de piada de momento São músicas É o que eu sempre digo que aprendi na publicidade É quando um mais um é igual a três Quando a soma de duas coisas se transforma em uma terceira coisa e não a soma de duas coisas Já parou a pensar que a criatividade vem disso? Tipo, o Gilberto Gil, ele foi lá e ele pegou várias notas e várias palavras e criou uma unidade Eu peguei essa unidade e misturei com outra unidade e criei uma outra unidade Exatamente Exatamente E é muito louco Textos conversando São duas músicas É, duas músicas que se completam Duas músicas totalmente diferentes Criadas por pessoas diferentes Em países diferentes Em línguas diferentes Conversando e virando uma coisa só Nova Eu adoro quando as pessoas falam bem assim Eu não gostava dessa Por exemplo Ei é louco Eu fiz uma agora que era Faz um tempinho Que era Selena Gomez com tribalistas Tinha um comentário assim Eu não gostava de Selena Gomez mas eu gostei dessa Eu falava assim Eu já não gostei de vários artistas pelo que o artista representa Mas a música do cara é boa Sim E volta e meia a gente não ouve a música Porque não quer ser associado àquela imagem Sim, sim, sim Quando você começou a fazer isso Porque você gostava do Bebeto Do cara do samba rock Você O mashup Você começou Quando você começou a procurar mashup Quem que você é Tem alguém que você se espelhou e falou Caramba eu quero produzir como esse cara Eu não me apeguei em ninguém Porque assim Até então eu produzo toda Eu só uso a voz O resto tudo eu gravei Entendi Então Eu vou me apegar assim Tipo quando alguém mistura Britney Spears com a Adele Eu quero saber quem são os produtores da Britney Spears e da Adele Porque os caras são os putas produtores Sim, claro Agora Agora Enquanto ideia Tem um cara chamado Joe Talk Porque assim Ah, ele usou cinquenta e poucas músicas Então ele tava assim ó Deu Isso aqui é uma música Ele bota ó Do segundo tal ou tal Eu tô usando uma música que entrou em loop E virou outra não sei o que Caralho Tu não identifica E era muito louco porque ele tinha uma gravadora Não sei, agora eu tô meio fechada Sei lá, eu já conheço online Que era Ilegal Arts Só de Mashup Ah, mano A gente fizer um documentário com ele O documentário é genial Que tava explicando o Bessin Ah Foram uma gravadora falando assim Isso é legal? Não Que ele tá fazendo ele legal E aí Tá, mas como é que a gente faz pra liberar? Olha, sei lá Uma música dá cinco milhões de dólares Assim o cara não vai liberar É Aí no final tu fica questionando assim Então tá, então é uma arte que não pode ser feita Entendi Estranho né? É uma arte que não pode ser feita E outra coisa É um ponto E outra coisa O que impede das pessoas que participaram da produção original de ganhar Quer ver uma coisa? Ah, a música do Girl Talk Sei lá, a dele é mais difícil Mas é a minha tá Tá Eu misturei Rihanna e Seu Jorge Santa Clara clareou E aqui quando chegar vai clarear Like diamonds in the sky O Ecade paga Quando toca na rádio, vai TV O Ecade paga pra Rihanna e paga pro Seu Jorge A música é deles? É E assim, ah, mas e os envolvidos na produção? A gente queria uma SRC Quem foi a banda que tocou? Até então eu não tô usando o som da banda Mas é que eu fosse usar a base deles mesmo Bota a lista dos caras Das duas bandas Só é o dobro de pessoas dividindo O diretor traz da música Que já é deles É uma merrequinha Acaba sendo menor, mas tudo bem Sim, mas assim ó Tá, então se não for feito eles não ganham nada Não ganham essa merrequinha Entendi E aquela música que já não veicula mais Passou a ser reveiculada por causa do MyShap Entendi É uma renda extra É verdade É uma visão boa De lucro inclusive De negócio e lucro Eu tenho conversado com o pessoal de gravadora E as majors aqui do Brasil Todo mundo é na boa, velho E todo mundo tá tentando achar uma solução É, porque a concorrência não é com o cara do MyShap A concorrência é com o YouTube É com o Vevo É É com baixadores Vai continuar gerando conteúdo Claro Claro A concorrência não é com quem tá produzindo mais É com como eles não conseguem mais ganhar dinheiro, né? Exatamente Porque, enfim Eu acho que tá tudo se encaminhando pra um caminho legal Porque acabou aquela coisa da discussão Ele é errado, ele é errado Agora estão tentando achar uma solução Ninguém tá apontando mais dedos, sabe? Entendi Dos MyShaps que você já viu, qual você acha o melhor? Cara Você falou, puta ideia Sensacional Tem um, cara Putz, eu tenho que achar ele Bom Tem uns engraçados Tinha uma que era Britney com Gretchen My name is Gretchen Nobody knows me Someday you'll see my point of view My life is crazy Ah É? I feel you looking at me Let us come kind of free Can't help out what you see Tem um cara que é muito bom Que é o Faroff Faroff E esse aí Esse é sensacional Pô, aquele do... Eu acho genial a do Imagine com Michel Teló Haha, sim É muito bom É muito bom Ele é um tanto irônico Ele faz umas coisas muito maneiras Mas um tanto irônico Não, mas ele consegue transitar pelos dois Tem música que vai em festa de MyShap e vai tocar uma música dele Sim Tem uma que eu falei assim Eu falei pro publicidade da banda Falei, cara A gente não precisa só ficar criando MyShap Já tô tocando MyShap Eu posso tocar MyShap dos outros? O Faroff fez uma que era Darth Vader com Sammi Redo Eu falei, gente, vamos tocar isso Falei, vamos tocar a música do cara É muito bom isso Maneiro, maneiríssimo Tiago, como as pessoas te encontram? Quais são todas as suas redes aí pra pessoal te seguir? Pra facilitar... O meu site agora tá muito mais simples Sim É tiago.cr Ah, é? Tiago do jeito que ouve, T-I-A-G-O .cr de Correia Deu Mano, é crota? Então não tem aquela coisa de ficar explicando Crota? Não, Costa Rica Ah, .cr O Instagram é crtiago No contrário E o Face Aí sim é Tiago Correia do jeito que sempre foi E-H-I-A-G-O-C-U-R-R-E-A Belezura, meu velho E meu e-mail é tiago.cr Eu mesmo que respondo A não ser que você fale besteira, eu ignoro Aí é equipe de Tiago Correia E aí é equipe de Tiago Correia E aí é equipe de Tiago Correia